Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui hoje um Redmi Note 10, tá pessoal? Galera, o que está acontecendo com esse aparelho? Esse aparelho aí é de lojista, cliente trouxe para nós, pessoal, apresentando problema na câmera traseira. Qual o tipo de problema que está apresentando nesse aparelho? É o seguinte, diz cliente que ela vendeu o aparelho, vendeu o aparelho, depois de um mês a cliente voltou com o aparelho dando problema na câmera traseira. Diz ela que fez a troca da câmera, mesmo assim não resolveu, tá pessoal? Em alguns casos, esse aparelho, pessoal, ele é muito idêntico ao Note 10. Porém, esse aqui é o Note 10S. As placas se encaixam perfeitamente, as câmeras são idênticas, porém, quando você coloca uma câmera do Note 10 nesse aparelho, ele funciona, porém, ele vai mudar as opções aqui, tá? As opções, no caso, de câmera. Aqui eu vou mostrar para vocês. Pode reparar, pessoal, que a câmera frontal dele, ela está dando essas três opções aqui, ó, e não é para dar isso, tá? Nesse caso, a traseira era para dar as três opções. Nesse caso, essa câmera que está nesse aparelho é do Redmi Note 10, porém, esse aparelho é o Note 10S, tá bom? Então, ela trouxe esse aparelho juntamente com a câmera original desse aparelho aqui, só que a gente tem uma câmera, a gente tem um aparelho Note 10S, mas não tem a câmera, e ela trouxe a câmera dele separada, que estava com um problema. O que está acontecendo com a câmera dela? A câmera dela, pessoal, perto, ela dava foco, dessa forma aqui, ó, mostro aqui para vocês. Ela pertinho, assim, ela dava um foco muito bom, porém, de longe, ela ficava embaçada. Então, isso acontece, pessoal, isso acontece quando o aparelho cai muito, tá? O que acontece? Internamente nessa câmera, ela tem dois pontos de solda e tem também uma mola lá dentro. O que acontece? Quando ele dá um impacto, essa mola treme, acaba soltando, ou até mesmo o ponto de solda dessa câmera solta. João, aonde fica o ponto de solda dessa câmera? Pessoal, essa daqui é uma câmera do Note 10, está funcionando perfeitamente. A câmera dela, pessoal, ela veio, a que ela trouxe para nós, que está em outro aparelho aqui, que eu vou mostrar para vocês, ela veio com essas duas pontas de solda aqui, quebrada. Está vendo? Vou ver se dá para vocês verem aqui, ó, melhor. Esses dois pontos de solda aqui, veio trincado. trincado. Nesse caso, ela abriu e acabou rebentando internamente. Porém, ela funcionava ainda, tá? Só que ela ficava dessa forma que eu disse para vocês. De perto, ela focava. Longe, ela não focava, tá? Então, aqui, pessoal, temos aqui a câmera dela, que, no caso, é essa câmera aqui, tá? Deixa eu focar aqui para vocês. A câmera dela é essa daqui, ó, que eu fiz o reparo nela, tá? E essa daqui é a do Note 10, tá? Essa placa, pessoal, é a do Note 10S, porém, essas câmeras aqui são do Note 10 normal. Então, a gente pode observar que o que funciona mais nesse aparelho aqui, vamos ligar ele aqui, ó, que a questão, o que funciona mais nesse aparelho é a câmera angular, é a câmera do meio, que, no caso, é essa câmera aqui. Geralmente, pessoal, esse monte de câmera pequenininho aqui acaba não influenciando em nada. Isso não serve praticamente para nada, tá, pessoal? Se eu não me engano, eles colocam essas câmeras praticamente mais para enfeite, porque eu já fiz o teste de tampar. Eu vou ligar ele aqui e eu vou ligar o outro aqui. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, que eu não estou mentindo. O aparelho está ligado, ó. Então, o que aconteceu? Primeiro, eu vou mostrar para vocês o que foi feito aqui. É, essa, como vocês sabem, pessoal, todas as câmeras, ela mexe, tá, ó. Você pode ver que ela tem uma certa elasticidade aqui dentro, ó. Tá vendo, ó. Olha, ela mexe, ó. Então, o que acontece? Essa mexida que ela tem aqui, ó, é para poder fazer o alto foco, o foco maior e o foco menor. Algumas câmeras, ela funciona assim, ela roda, abaixa, roda e desce. Sobe e desce para poder fazer o foco. Só que essa câmera aqui não. essa câmera, ela é regulada pela, por, por, pela rodinha que tem aqui. Ela é de, ela é de rodar aqui, pessoal, ó. Você está vendo aqui? Se eu pegar essa câmera e rodar ela, eu vou conseguir regular ela, tá? Só que como a da cliente quebrou por baixo, eu não consigo regular. Então, o que que eu fiz? eu peguei uma fita Captain, é, coloquei na câmera, tá? Ativei aqui a câmera do aparelho, ó. Tá vendo, ó? Eu ativei a câmera do aparelho e aqui você pode ver, ó, que essa câmera é a mesma câmera que é essa daqui, ó. Tá vendo? A grandona, olha aqui para vocês ver, é a maior, ó. Essas câmeras pequenas aqui, essas três câmeras pequenas, acabam não servindo para nada, pessoal, olha. Tá vendo? Então, ó, a de baixo não é, ó, essa não é e essa aqui também não é. Essa, a única, duas câmeras que funcionam nesse aparelho. É essa câmera, essa maior e a frontal. Essa pequena, essas duas pequenas aqui não influenciam em nada, não serve para nada, tá? Porque você pode ver, ó, que a câmera de aproximar, a 06X é essa daqui. A câmera menor que aquela que tira foto longe é essa grande aqui, ó. E a que puxa o zoom de perto também é essa, tá? Então, no caso, o que eu fiz? Eu regulei até a imagem da câmera ficar perfeita, coloquei uma fita por cima da câmera, deixei ela parada e coloquei, é, coloquei cola de touch transparente do lado aqui da câmera, Então, ela consegue fazer a câmera normal, olha pra vocês ver, ó, tá longe, olha, tá perfeita. E antes, tava embaçado de longe e agora não tá mais, tá vendo? Então, pessoal, nesse caso aqui, se você pegar um aparelho Note 10S, ele não tá ativando as três opções que no caso esses três pontinhos aqui, ó, na parte de baixo da câmera é defeito na câmera ou a câmera que tá no aparelho de vocês não é a câmera certa, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai desmontar esse aparelho dela, a gente vai desmontar ele, eu não finalizei ainda o reparo, tá? A gente vai fazer o teste agora no aparelho dela, como vocês viram, ele não dá as três opções de câmera traseira, tá ok? Vamos ir retirando esses parafusos pra gente efetuar a troca da câmera Beleza, a gente vai retirar essa parte de cima aqui primeiro, ó, colocar os parafusos tudo ali em cima Ótimo, pessoal, tem mais dois parafusos, vamos retirar eles também então pessoal, se você compra um celular por causa de, porque tem cinquenta câmeras, isso não influencia não, meu amigo, o que que eles fazem? Eles colocam várias câmeras para poder atrair o cliente a fazer, a comprar o aparelho, mas na verdade é uma câmera só ou duas faz a função de tudo aqui, você está entendendo? Vou retirar aqui o bandejo de chip, vamos desligar o aparelho para não correr risco de dar curto na placa e aqui a gente vai abrindo o aparelho toma cuidado para não arranhar tá gente o celular do cliente vou mostrar para vocês pessoal o que eu estou falando não é mentira tá sobre a questão das câmeras no 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 xiaomi é aquele ditado que eles falam né pessoal câmera fake né essas câmeras não não serve para praticamente nada ó abrimos aqui o aparelho temos o aparelho aqui aberto vamos desconectar a bateria vamos retirar essa câmera traseira da nossa cliente tá essa câmera traseira aqui vamos deixar aqui e agora eu vou pegar a câmera traseira que eu fiz o reparo tá vamos desligar esse aparelho aqui e aqui pessoal eu vou retirar a câmera a gente vai puxar com cuidado beleza olha como vocês podem ver essa câmera ela foi reparada deixa eu focar aqui para vocês verem tá vendo o ponto de cola do lado dela tá bom e agora a gente vai pegar o aparelho dela que no caso é esse e eu vou fazer o seguinte para mostrar para vocês que eu não estou mentindo vou retirar essas câmeras pequenas aqui só se eu estou muito errado tá pessoal posso estar muito errado e agora a gente vai colocar essa câmera dela aqui no lugar aí vamos fechar aqui e agora eu vou ligar o aparelho mostrar para vocês que a Xiaomi coloca câmera fake nesses aparelhos deles tá pessoal isso é só para chamar cliente só para chamar seguidor tá muita gente fala meu telefone tem quatro câmeras mas na verdade é só um ou duas que funciona muito foda ó ligamos aqui o aparelho vamos testar a câmera então como vocês podem ver ó a câmera traseira está com foco ó a câmera traseira tem foco câmera 6x e câmera 2x tá vendo pessoal aí ó todas as câmeras ó e duas câmeras aqui retirada tá vendo sacanagem câmera frontal aí viu então é isso aí pessoal fizemos a a colagem da câmera ó nesse caso como vocês podem ver tá é só você coloca pessoal em cima aqui uma colinha e segura a lente da câmera e cola tá algumas câmeras não vai funcionar porque ela precisa mexer né pra poder dar o alto foco tá bom então é isso aí galera espero que tenha gostado se inscreva no canal deixe seu like tá pessoal e compartilhe o vídeo é um vídeo simples mas espero que tenha gostado aí tá bom valeu pessoal tamo junto